E aí pessoal, são todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, vamos falar aqui de política. Guedes diz que a Petrobras não satisfaz ninguém e a bomba fica no colo do governo. Olha só, antes de mais nada eu quero dizer para vocês que se você se quiser se manter informado e ter acesso a todo o nosso conteúdo, é importante que você se inscreva em nosso canal e deixe o seu like. Ele é sempre importante e você vai receber reportagens exclusivas aqui, tá bom? Vamos direto para Brasília saber o que está acontecendo com o nosso governo. Bem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a questionar as vantagens de se manter a Petrobras como uma empresa estatal mais listada em bolsa. Ele já declarou diversas vezes que gostaria de privatizar de vez a companhia e disse assim, a estatal listada em bolsa ajuda a sociedade, derruba os preços e acaba quebrando, como no governo passado, ou virá de mercado, bota o preço lá em cima, entre aspas, aperta o consumidor, como está acontecendo agora com o petróleo? Bom, a Petrobras não satisfaz ninguém e a bomba fica no colo do governo, afirmou ele, deixando todos perplexos. Guedes ainda sinalizou que o Estado deveria vender de vez a companhia antes que a era do petróleo chegue ao fim. O mundo inteiro está indo em direção ao verde e ao digital. O futuro não é com a mão suja de graxa, como diz o ex-presidente, ainda que fala que quer a Petrobras de volta. De volta para quê? Para saquear? Para quê? Se o futuro é verde, vai morrer sentado em cima desse petróleo valendo zero. Olha aí, galerinha, será mesmo que vamos agora desvalorizar de vez a Petrobras? O que você acha? Deixe nos comentários. Eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.